Educação à distância já era realidade. Mas diante deste momento desafiador, é uma solução eficiente para não adiar os planos da tão sonhada formação. Aproveitem esse momento para tirar suas dúvidas. A graduação 4.0 Unicheta oferece cursos 100% online com a mesma excelência da graduação presencial. Dois tipos societários que são comumente utilizados. Nosso ambiente virtual de aprendizagem possui recursos tecnológicos e pedagógicos que permitem a interação com professores tutores por meio de textos, áudios e vídeos. Com a evolução da gestão de pessoas, atingimos um patamar estratégico nas organizações... Acreditamos na transformação da sociedade através da educação e a nossa missão é entregar uma formação de alta qualidade. Queremos contribuir para a construção do seu futuro. Ouse sonhar.